Olá Thaís Boa noite Vamos vibrar o ombro três vezes Inspira Inspira Ombro Shanti, Shanti, Shanti Namastê Boa noite Deixa eu ver se eu consigo pegar o pensamento de hoje aqui Que hoje foi o pensamento desse mantra Não tem internet Não tem internet Mas não tem internet Tem internet do posto mas eu não sei a senha daqui O pensamento de hoje que eu postei inclusive na rede de confiabilidade Desculpa Falo dessa oração védica Muito bem falado Bom Atualizando Dia de muitas coisas Muitas coisas Divina van quebrou Estou aqui numa oficina mecânica Que é o pátio de um posto de gasolina Uma oficina de caminhões Aonde eu vou ficar hospedado Aonde eu vou ficar hospedado Um dia de muitas, muitas experiências A roda saiu assim Não caiu no chão mas saiu O eixo soltou O eixo do carro soltou Eu logo estranhei Parei logo Aí parei Nenhum sinal de nada Nem sinal de internet Nem sinal de voz Nada Nem vivo nem claro Aí eu tinha um chip da TIM Num rastreador Desmontei o rastreador Botei nada Depois de um tempo Passou um carro Ele parou Eram dois trabalhadores E ele falou Olha lá na frente No próximo trevo lá Vai ter sinal da vivo Não está muito longe Vai a pé Aí ainda bem Eu peguei uma garrafa d'água Peguei o guarda-chuva Que estava um sol forte 10 horas da manhã 11 horas da manhã E fui andando De celular na mão Nada de sinal da vivo Nada de sinal da vivo Cheguei no tal trevo Que ele falou Aí peguei carona com a moto A moto foi andando E eu com o celular na mão Até que apareceu um sinal Eu falei Aqui tem sinal Aí ele parou Me deixou ali Eu fiquei na estrada Com o celular na mão Mas com o sinal Que eu podia ligar para o rebote Aí muito sol Eu fui procurar uma sombra Eu vi que tinha uma casinha Cheguei na sombra Tinha uma pessoa ali Bom, ali fui recebido Um casebre na beira da estrada De pau a pique De pau a pique Ali fui recebido Me passaram Me passaram o sinal do wi-fi E ofereceram almoço Sentei na sala No sofá da sala Para almoçar Comida saborosa Até repetir Botei muito pouquinho No prato E repetir mais um pouquinho Serviram café Culei manga Manga abacaxi Eu nunca tinha comido Uma manga abacaxi Com um leve sabor de abacaxi Enfim E aí Consegui o reboque Marquei com o cara do reboque Falei Só tem sinal de internet aqui O carro está no quilômetro 23 Aqui o sinal onde eu estou O quilômetro 16 Aí ele passou Me pegou lá Marcou duas horas Falei Fica na beira da estrada Duas horas Duas horas Um e meio E aí eu fui para a beira da estrada E Ele chegou Sei lá Duas e quarenta Duas e tanto Mas chegou Me pegou Pegou o carro E trouxe para o mal para cima Aqui estou eu O problema é sério É o semi-eixo da roda Que Muito legal A coisa do almoço O semi-eixo da roda Que quebrou E Logo o cara falou É muito comum acontecer Carro pesado Os caminhões Muito comum acontecer Agora a questão é encontrar esse eixo Encontrar os enrolamentos da roda Já encontrei pela internet com variações de preços grandes Aí amanhã Vamos ver Amanhã vamos ver Amanhã vamos ver Aqui não tem Nem na cidade mais perto Monte Claros Que é para onde eu estava indo Vamos ver amanhã em Belo Horizonte Amanhã a pessoa da auto-peça ali vai ver Então Agora é esperar e ver E ter ideia do custo disso Não é pequeno Não é um custo pequeno Mas enfim Estou no mecânico que sabe fazer o serviço A casa Impressionantemente acolhido Impressionantemente acolhido Todos me acolheram muito bem O rapazinho que veio trazer a senha da internet O rapaz que estava sentado debaixo da árvore ali na sombra Que levantou para mim sentar Enquanto eu tentava Depois me diz Olha, vem para cá Aquele auto dali Porque o sinal de voz vai ser melhor Para você conseguir ligar Até que dei o sinal Um rapaz muito atencioso Muito Fez questão de que eu almoçasse Enfim Aí ele Aí ele foi Se arrumou Para sair Eu perguntei Vai para o trabalho? Não, vou para o velório Vou para um velório Eu falei Covid? Não Acidente Carro? Moto? Não Uma menina de 10 anos No balanguinho Brincando no balanguinho Amarrou em uma árvore Amarrou em uma coluna E a coluna caiu A laje caiu em cima da cabeça dela Teve hemorragia Quatro médicos não deram conta Morreu Nossa, que triste Ele falou Minha filha Depois de tanto acolhimento amoroso Ele me conta uma história tão triste como essa Ele assim Puxa Ele como é difícil Não dá para pensar A cabeça não para de pensar Eu agora estava almoçando aqui Não deu nem para comer E pensei Podia estar almoçando com a minha filha Mas já não vou poder mais almoçar com a minha filha Então Aí conversamos um pouco E tal Aí ele saiu O pai dele Ficou conversando comigo Aí conversamos sobre Deus Ele disse Que não tinha nenhuma religião Mas Que Deus estava sempre presente na vida Estava sempre lá Olhando e cuidando Então tivemos uma conversa com o rapaz Com o pai Eu falei sobre o entrego, confio e aceito Ainda falei da história do professor Armotti Quando o irmão dele morreu E a viúva Disse que as palavras eram bonitas Mas não Não dava para ser vivida E depois chegou a conclusão Que era a única coisa Então conversando Conversei um pouco com o pai da criança E ele foi Provavelmente nunca mais verei Nunca mais verei Mas incrível Incrível O acolhimento Amoroso E generoso Aí o pai foi Colher o manga para mim Porque ele batia com o pauzinho E eu pegava embaixo Batia com o pauzinho E eu pegava embaixo E outra experiência Muito interessante Tinha ali uma mangueira Carregada de manga Você só pode levar Você só pode levar aquilo que cabe na mão Aquilo que cabe numa sacolinha Aquilo que cabe No meu caso Na minha geladeira Não adianta eu trazer Não adianta eu encher duas, três sacolas Vai apodrecer dentro do carro Eu não vou conseguir comer Então isso me chamou muito a atenção Você só pode levar aquilo que cabe na sua mão Aquilo que você pode carregar E eu estava ali no meio da estrada Vazia esperando o tal do rebote Então eu só pude pegar e falei Tá bom, é suficiente É só o que dá para carregar Eu acredito que gerei um conforto para ele Teve uma relação ali E me chamou muita atenção Essa coisa das mangas Se contentar Ficar satisfeito Com aquilo que você pode Que cabe nas suas mãos Não adiantava colher um monte de manga Apesar de ter ali uma fartura de manga Eu só podia levar aquilo que cabia nas minhas mãos Isso foi muito interessante para mim Enquanto ele colhia E ele mesmo falou Eu acho que tá bom de colher Porque como é que você vai levar E aquilo me chamou a atenção Só dá para levar aquilo que cabe na mão E que possamos estar satisfeitos e agradecidos Com isso Eu trouxe as mangas satisfeitos e agradecidos Estão aqui na geladeira E o meu cardiologista também Diz que eu só posso comer uma manga por dia Devo comer quatro porções de frutas por dia Sendo que manga é uma única ao dia Porque tem muito açúcar Enfim, é isso Um dia cheio Estou aqui nesse lugarzinho Vamos ver Vamos passar a noite aqui E vamos ver o que tá escrito nas estrelas O que amanhã o dia nos traz E a Expedição pela Paz vai seguindo o caminho dela Não é o meu caminho E é o caminho que se faz durante o próprio caminho Não é aquilo planejado Não é aquilo desenhado E o caminho vai se fazendo com o seu próprio caminho Não era um lugar planejado No roteiro Enfim, assim vamos O que que fica isso pra mim Hoje tá quente Eu tô com um ventiladorzinho aqui em cima de mim O que que fica isso pra mim O quanto é importante a nossa prática Essa prática da meditação E essa prática simples Mantra E a observação Sete minutos de como testemunho Que me coloca nesse lugar de paz O quanto é importante esse lugar dentro de mim E o quanto é forte Porque tudo acontece Mas esse lugar aqui Continua ali firme Continua inabalável Eu me sinto perfeitamente em paz Com todas as incertezas Com os perrengues Com o jogo de paciência Porque é um jogo de paciência Eu fiquei ali no sol Sei lá Uma hora esperando o rebote Eu fiquei ali no sol Andando pela estrada Vazia olhando pro celular O celular não serve pra nada Não comunicava nada Nenhuma comunicação Depois eu comecei a pedir carona Nenhum carro passava Até que a moto parou Andei numa garupa da moto Satisfeito e agradecido Sem capacete Eu nunca montaria numa moto sem capacete Na garupa de alguém Mas sem nenhuma outra opção Então, e é isso E tranquilo, em paz E agradecido Agradecido por aquela família Que me acolheu Agradecido por ter conseguido o rebote Que funcionou bem a cooperativa Me atendeu muito bem Enfim Essa prática é algo fundamental Para solidificar esse lugar de paz Que é dentro E que não é abalado por essas coisas do mundo Essas coisas que fazem parte E são inerentes à vida Eu, de fato, me coloquei numa exposição muito maior Onde fortalece esse lugar em mim Da importância De ter uma prática Que te insere num oásis de paz Ali onde você mergulha e vive aquele lugar E que você sabe também Que você precisa sair para caminhar no deserto Não dá para ficar ali Aquele é o lugar onde você se abastece Onde você se refresca Onde você se nutre Se fortalece E vai caminhar pelo deserto Onde há perigos Caminhos áridos, difíceis, turbulentos Mas você sabe o retorno No lugar da paz Você sabe o retorno para o oásis Então você vai E volta Melhor ainda Você mantém ele em você Por isso o caminho é fundamental Que você saiba É importante que você faça esse caminho Que você se estabeleça em você Que aí você vai ao mundo Para as aventuras do mundo Mas agindo no mundo Não reagindo-se Eu imagino pessoas E existem muitas pessoas Que sairiam dentro do carro Chutando pneus Xingando Esbravejando Não adianta Não modifica nada Isso é uma reação É um instinto animalístico De sobrevivência Esbraveja Chuta Xinga Pragueja Faz o diabo Não está agindo nada Agora quando você está estabelecido No seu coração Você olha e procura Ações Ações Entrega Confia Aceita Agradece E vai caminhando Essa prática Essa prática É uma prática Que fortalece Esses encontros diários Me traz todo dia Esse horário É como se eu entrasse No oásis de paz E aqui me estabeleço E aí todo dia depois eu saio Para ir ao mundo Consciente De todos os riscos De todas as dificuldades Que são inerentes A vida no mundo Então Hoje eu vejo assim São dois mundos Interdependentes Interconectados Mas são dois mundos separados Então você precisa Visitar e se familiarizar Com esse mundo interior Lá dentro A água não molha O fogo não queima A faca não segue O ladrão não rouba Nem as traças destrói É algo estável Aí é a bem-aventurança Vamos à leitura Deixa eu ver Precisamos ir à leitura Porque o capítulo Não ficou acabado Dos milagres de Buda Agora que ele vai falar Dos milagres de Buda Paramos aqui ontem Porém Contam os monges Teravades Que Siddhartha Demonstrou algumas vezes Tais milagres ou poderes Quando esteve com o povo de Uruvela Entre os milagres Demonstrados pelo Buda Ele domesticou uma naja Muito perigosa Com seu amor e magnetismo Ele a tornou inofensiva Fica muito ruim Só para eu ler Outro poder manifestado pelo Buda Era a capacidade de ler o pensamento Desculpa, eu pulei um parágrafo Elevando-se aos céus Certa vez Trouxe uma flor Celestial Também rachou lenha De forma miraculosa Para a cerimônia do fogo E recebeu a visita de deuses Que iluminavam a floresta inteira Outro poder manifestado pelo Buda Era a capacidade de ler o pensamento das pessoas Porém, meus amigos O próprio Buda alertava para o perigo de tais práticas Para aqueles que ainda não haviam Ainda não haviam Alcançaram o Nirvana Alcançado o Nirvana A exibição de tais poderes Por um homem não totalmente realizado Pode degenerá-lo Desviando do caminho da humildade e da retidão Em outra ocasião Para convencer alguns céticos A respeito dos poderes milaculosos Buda levitou No ar Retirou a própria cabeça com as mãos Segurando-a fora do pescoço Recolocando-a novamente para o espanto de todos Desceu das alturas Mas tais milagres Nem sempre servem Para converter aqueles Que não desejam ser convertidos Os céticos Arrumam desculpas para não crer Pois é mais fácil viver no mundo Como um ateu Do que como um renunciante Em busca da verdade Com meio minuto de reflexão Continuou Bupendra A magia do universo Seus imensos segredos Tudo o que nos cerca Meus queridos amigos É amor Se a vida não fosse amor em essência Nota de rodapé Bupendra queria dizer Que até mesmo as partículas subatômicas Que provém de vácuos quânticos São compostas Na essência das energias vitais e inteligentes Que modelam a forma O espírito onipresente na forma Se a vida não fosse amor em sua essência O universo inteiro se desintegraria Como se nunca houvesse existido Cada partícula da matéria É amor intrínseco e incondicional 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 é uma palavra importante O Buda sabia disso E é por isso que ela estava Para não abusarmos dos sids iógicos Ao afastar-se de seu próprio âmugo Onde habita a vida em abundância O homem se faz infeliz Solitário Mesmo estando em meio à multidão Tudo isso por desconhecer a essência Esse caminho de volta para a casa De praxante A morada da paz Onde habita o amor É o caminho Não tem outro O resto São divertimentos São maquiagens São enfeites Psicodélicos Perigosíssimos Só nos distanciam E nos distraem O homem comum sonha com o mundo E tem pesadelos reais Está adormecido Ou morto Para a realidade maior A realidade da alma Porém, por sua vez O santo vive Pois despertou do sonho da ilusão Percebendo a maravilha Na qual está submerso para sempre Aqui ficamos hoje E vamos ao nosso mantra Amanhã uma noite auspiciosa É pequeno É isso Buda também fez milagres Mas não se fala dos milagres de Buda Porque não tem a menor importância Baba dizia Eu dou para vocês o que vocês querem Para que vocês me deem O que eu quero de vocês O amor puro e incondicional Então os milagres são lilas Não tem o menor valor Apenas para atrair vocês Para o que de fato importa O amor incondicional O amor por todas as coisas e todos os seres Vamos a nossa prática Que a prática é fundamental Estou procurando o japa mala Que estava aqui na minha mão E eu não sei onde puro Está aqui debaixo da minha perna Então vamos Acomode-se Uma colinha d'água Calor aqui Calor aqui Essa cidade é quente Mocaiuva Acomode-se Vamos vibrar um três vezes Seguido do mantra para Ganesha Onganga Onganga Napataya Nama Então inspira Acom 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 Ong Onggang Ganapataya Nama cartão Onggam ganapatay na maha. 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 e desfruta do que o manta lhe proporciona. Volte à percepção e à consciência para dentro. O que você sente? O que modifica? Ao realizar uma volta de um Japamara, sente oito respirações e repetições do manta. O que modifica em você? Na sua respiração? Na batida do seu coração? No seu pensamento? E assim damos início à meditação. Os três pilares, você já conhece. O asana, a postura firme e confortável a um só tempo. Pachahara, o recolhimento dos órgãos e dos sentidos. E dharana, concentração. Do seu estado de concentração, vá para o estado de contemplação. Concentre com a admiração. na sua respiração. Na sua respiração. No impulso respiratório. Tendo assim um lugar para manter a mente unidirecionada. Sentindo, testemunhando o impulso respiratório. Todo o resto que acontece é distração. Você não luta contra, você testemunha para onde sua mente te leva. Quais as distrações, o que lhe atrai, o que lhe distrai. Observe com um pequeno distanciamento, sem se identificar. Veja que são pensamentos que chegam sem serem convidados. Veja que são pensamentos que chegam sem serem convidados. No impulso respiratório. Esse que vem lá e vivem. Sem que você faça nada para acontecer. Ele acontece. E a vida se faz. Se mantém. E esse é o caminho. Que abra as portas para o reconhecimento da paz que há em ti. A despeito de tudo o que acontece na superfície do lago. Lá nas profundezas, a paz permanece. A paz que há em seu coração. A paz que há em seu coração. A paz que há em seu coração. Está sempre aí. A paz que há em seu coração. A paz que há em seu coração. A paz que há em seu coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que é onde está a nossa força de energia espiritual através do Mulabanda, Jalandarabanda, Udyanabanda, através da respiração e através do Kapalabhati. Nós já fizemos isso bastante no treinamento respiratório e a prática da meditação. Estou estruturando esse workshop como uma atividade cobrada, paga, para dar suporte a todas essas demandas maiores. Para o carro, o conserto do carro certamente não precisar de uma campanha. Não tem ideia de custos, de valores, mas não será pequeno. E aí fica avaliando. Me preocupa muito porque o cartão de crédito desse mês é um cartão muito pesado porque pegou todo o finalzinho da preparação para a viagem e foi colocado no cartão. Então tem um cartão de 3 mil e tantos reais para pagar dia 25. Mas é esse que está por dia. Então vamos ver como será. Também é suprido pela generosidade humana, pelo paramátima. Não foi isso que nós aprendemos na historinha de Bupenda? As coisas vêm pelo paramátima. O Deus que há, o Deus generoso que há no coração das pessoas. Chega, já falei muito hoje. Vou tomar um banho agora, já que o posto oferece um banho. Vou tomar um banho e descansar. Acho que amanhã um dia começa cedo. Namastê. Boa noite. Deus os abençoe. Sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes e bondosos. Ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo pode fazer por você e pelos outros. Namastê. Tchau, tchau. 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 Tchau.